Redmi Note 12 e Redmi Note 12S. Nesse vídeo eu quero trazer para você as principais diferenças que você vai ter entre esses dois modelos para assim decidir qual deles é o melhor. Então, bora lá. A Xiaomi lança muitos modelos e eu sei que gera muita dúvida. Rapaz, é um Redmi Note 12, Redmi Note 12S, é Pro, fica confuso mesmo, eu sei disso. Mas, como você já sabe, eu estou aqui para ajudar você a conseguir fazer uma compra inteligente. E esses dois modelos têm preços muito semelhantes. Se você der uma olhada nos links que eu deixei na descrição, você vai conseguir conferir que o preço deles está em torno de R$100 de diferença. E esses R$100 de diferença talvez deixe você curioso. E aí, qual eu pego? Será que o mais caro é o melhor? Será que o mais barato é o melhor? Vamos por parte, vamos ver realmente as diferenças entre os dois. Vamos começar aqui falando sobre o design. O design deles é diferente, o nome pode ser um pouco parecido, praticamente igual, com uma letrinha de diferença, mas o design muda muito. O Redmi Note 12 tem esse aspecto liso, enquanto o Redmi Note 12S, brincadeira, também é igual. Aspecto liso também. Embora os dois sejam da cor azul, acredito que esteja dando para você ver do outro lado que a tonalidade é um pouquinho diferente. A forma que também acompanha as câmeras acaba sendo diferente entre eles também. O Redmi Note 12 5G tem duas lentes de câmera, enquanto aqui o Redmi Note 12S tem três lentes de câmera. Já já eu falo mais sobre isso, mas por aqui a gente já consegue perceber a diferença do design. Outro detalhe também para a gente perceber aqui, embora eu não sei se vai ficar aparecendo bem aqui no vídeo, é a questão da marca de dedo. Que os dois fornecem marca de dedo, eu não consigo necessariamente dizer qual fornece mais e qual fornece menos. Na minha opinião, são semelhantes, só que o Redmi Note 12S, por ter essa cor um pouquinho mais escura, fica mais perceptível. Eu acredito que seja isso. É mais percepção do que propriamente um pegar mais marca do que o outro. E é claro que é só você dar uma limpadinha e pronto. Ele vai ficar zero bala, mas aconselho mesmo ficar com uma capa para assim não ficar com essas marcas toda hora aparecendo. Agora vamos falar aqui sobre as suas telas. Você consegue notar alguma diferença? Acredito que sim, né? O Redmi Note 12 5G, ele tem uma tela maior do que o Redmi Note 12S. Nós temos aqui uma tela de 6.67 polegadas, enquanto no Redmi Note 12S, nós temos uma tela de 6.43 polegadas. Aí é um ponto para você identificar o que você curte mais. Você prefere telas maiores ou telas menores? Se o seu foco não for nenhum desses dois, não se importa com o tamanho, então vamos continuar aqui vendo a diferença entre eles. No caso do Redmi Note 12 5G, nós temos aqui uma tela de 120 Hz. Uma tela então com uma fluidez, uma experiência mais agradável, enquanto no Redmi Note 12S, nós temos uma tela de até 90 Hz. Então, quando eu estou aqui com os dois modelos em mãos e estou mexendo nele, no caso do Redmi Note 12 5G, ele vai ter uma fluidez mais rápida. As coisas irão acontecer mais rápida do que acontece no 12S, por conta de ter esse Hz a mais. Outra diferença também, que é pouca, mas ela existe, o tipo de tela. Aqui no 5G, nós temos uma tela OLED, enquanto no Redmi Note 12S, nós temos uma tela AMOLED. A resolução é a mesma, ambos vêm com uma resolução Full HD+, então você vai ter detalhes em vídeos iguais nos dois modelos. A questão da AMOLED favorece um pouco mais para o Redmi Note 12S, porque ele vai ter cores mais vivas e contraste melhor do que acontece aqui no 5G. Só que é pouca coisa, mas ela existe, eu tenho que falar isso para você. E para você que curte jogos, eu vou dizer que não seria um ponto ao qual vai atrapalhar muito, dependendo do qual você queira escolher. Os dois vão fornecer um bom desempenho. Vou mostrar aqui na tela para você. Perceba só, esse aqui é o Redmi Note 12 5G. E essa é a pontuação na AnTuTu, o benchmark aqui do Redmi Note 12S. Então você vê, tem uma crescima um pouco a mais para o Redmi Note 12 5G, com 428.738 pontos, para o 12S com 414.170. O desempenho então deles é bem semelhante, embora esteja mais favorável aqui para a versão 5G. E se você quiser saber mais como é que eles saem em jogos, aqui no canal também tem teste de jogos, assim você fica realmente sabendo como é a experiência de jogar com eles. Para fim de informação, o modelo 5G, ele vem aqui com o Snapdragon 4 da geração 1, enquanto aqui no caso do Redmi Note 12S, nós temos o Helio G96, é também aí um proceder interessante, mas é claro, né? São marcas diferentes, um da Qualcomm e o outro da MediaTek. E temos aqui no seu botão Power também a biometria. Então quando você cadastra, você coloca o seu dedo aqui e pronto, ele acaba conseguindo desbloquear. Fazer a mesma coisa no Redmi Note 12, olha só, maravilha. E se quiser aprender como é que faz isso, veja o vídeo de dicas e funções que eu trago dos dois modelos. E agora vamos falar de um dos pontos que mais faz diferença entre os dois modelos. No Redmi Note 12 5G, nós temos a versão de até 128 GB de armazenamento, mas o 12S, isso acaba sendo diferente. Tem as versões com 128, mas também tem as versões com 256. E por que isso é um diferencial? Estamos falando de um dobro de espaço no 12S comparado ao Redmi Note 12 5G. Então para você que quer baixar muito o aplicativo, deixar um monte de vídeo, um monte de documento, foto, ó, Redmi Note 12S é a melhor opção. E não somente isso, a memória deles também muda. O Redmi Note 12 5G tem as versões com 4 GB e também tem as de 6. É normal aqui no Brasil a gente comprar, na verdade encontrar com a de 4 GB. Enquanto a do 12S já é normal a gente encontrar com a 8 GB já de RAM. Então você acaba tendo também esse diferencial para o 12S comparado ao modelo 5G. Só que eu não posso também deixar de mencionar, vou mostrar aqui na tela para você, um diferencial também. No caso os dois podem fazer isso, né? O Redmi Note 12S, ele tem essa função bem aqui, que é a extensão de memória. Olha só, você pode ao invés de ficar com esses 8 GB, que já é bastante coisa para ficar com vários aplicativos abertos, você consegue aí também colocando mais 5 GB de memória RAM. Então ele sai de 8 para 13, pegando parte do armazenamento interno, transformando em memória RAM. Aqui no 5G também é possível fazer isso. E da mesma maneira, você também consegue colocar mais 5, só que no final o total acaba sendo menor do que teríamos aqui no 12S, já que de fábrica ele já vem com mais memória RAM. E as diferenças não param por aí. De fábrica, o Redmi Note 12 5G, ele vem com Android 12, e o 12S, por ser recém-lançado, vem com Android 13. Os dois já estão atualizados, com a MIUI 14 e o Android 13 também. Só que eu quero passar essa informação, que ela é útil, importante para você saber no outro lado também, né? Agora vamos falar sobre as câmeras. Eu disse lá no início que as lentes de câmeras do Redmi Note 12 5G são duas, só que na realidade, através dos links na descrição, vai ter uma a mais, porque essa versão é a versão chinesa, e você terá acesso à versão global. E neste aparelho você terá uma lente a mais. No caso, são uma câmera principal, uma lente principal na traseira de 48 MP, uma câmera grande-angular para você tirar foto com área maior de 8, e também uma câmera macro de 2 megapixels. Então aqui, nós não temos a presença da câmera grande-angular, e nem da câmera macro, porque acaba sendo mais para o modo retrato, neste modelo aqui. O modelo ao qual você vai adquirir acaba sendo mais completinho nesta situação. Enquanto no Redmi Note 12S, ele tem uma câmera traseira principal de 108 MP. Esse modelo é o mesmo que você vai adquirir no Brasil, porque foi aqui no Brasil que eu adquiri ele, não precisei pagar mais nenhum tipo de imposto, já é o preço final esse que você já consegue adquiri-lo. Temos uma lente de câmera também de 8 MP, e uma outra lente de câmera macro de 2 MP. Ambos gravam em até Full HD a 30 fps. Já na parte da frontal, nós temos uma câmera de 13 no Redmi Note 12 5G, e uma de 16 no 12S. Então vai aparecer agora um vidinho para você ver como é que ficou a qualidade das câmeras. Gravando aqui então com a câmera traseira dos dois aparelhos. Está meio barulho aqui externo, não sei como é que vai ficar o som aí, mas até deixa para mim nos comentários como é que está a qualidade do microfone aqui entre os aparelhos. Vamos ver o céu? Você vai decidir no outro lado em qual dos dois está com a melhor qualidade. Uma coisa interessante de se falar aqui é que não é possível a gente trocar da câmera traseira para a câmera frontal enquanto está gravando. Então agora vamos dar para a câmera frontal, a gente vê como é que fica. Agora sim, agora é possível você ver melhor, né? Enquadramento fica melhor que na câmera traseira da dificuldade de conseguir enquadrar, conseguir me ver e saber como é que fica a imagem. Eu tenho a impressão daqui que o Redmi Note 12S está com uma qualidade superior ao Redmi Note 12, mas é você que vai decidir aí no outro lado qual deles é o melhor. Uma coisa que eu percebi nesses testes, pelo menos na minha opinião, aí é você que no outro lado vai ter que definir a sua própria, é a qualidade. O Redmi Note 12S, na minha opinião, tem uma qualidade melhor, temos mais detalhes nele, temos a presença de mais brilho, mais luz presente também do que acontece aqui no modelo 5G. Então na minha opinião ele acabou se saindo melhor, não somente na quantidade de megapixel, mas na qualidade como um todo. E o melhor, né? Mais barato do que o 5G. Só que um detalhe favorável para o 5G é exatamente como o próprio nome já diz, é o modelo que já vem com essa tecnologia. Então se você já quiser ter um modelo pensando na tecnologia 5G, dados móveis em 5G, este modelo te fornece isso, enquanto o 12S ainda está com o modelo em 4G. A bateria acaba sendo a mesma coisa, 5.000 mAh, carregamento de 33 watts de potência, só que o Redmi Note 12S também tem carregamento reverso. O Bluetooth dele também é mais atualizado, é o 5.2, aqui no 12 5G é o 5.1. Ainda falando sobre chips, né? O 5G, embora ele tenha essa tecnologia, o ruim é que ele tem apenas dois espaços, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão de memória microSD. Coisa que aqui no modelo do Redmi Note 12S você tem espaço exclusivo para dois chips, e um para o cartão de memória microSD. Infravermelho temos os dois, o Redmi Note 12S também tem um som estéreo, o 5G na versão chinesa pelo menos não há, é um som mono, então isso também é um diferencial para ele. Vou até colocar aqui, vamos ver a potência do som deles, vamos lá, vou fazer aqui o uso do decibelímetro. Quanto maior for o número aqui, significa que mais alto está o som. Deixa eu colocar uma musiquinha para a gente ver como é que ele se sai. Então já selecionei aqui a música, vou deixar o decibelímetro aqui na visão de vocês, olha só, aparecendo aí. Vou dar o play, o som está no máximo, tá? Ó, som no máximo, colocando aqui e olha só. Em torno aí de 105 no Redmi Note 12 5G, beleza? Vou fazer a mesma coisa no Redmi Note 12S. Ó, som então aqui no máximo, vou deixar aqui desse jeito, da mesma forma que estava o outro. dar o play, vamos lá. O 12S há momentos que aparenta ser mais alto, né? Do que o Redmi Note 12 5G, só que tem que levar um outro ponto em consideração, que ele tem saída de som nos dois lados e não somente um. Então ele vai ter a saída aqui e também aqui na parte de cima. Então essas são as principais diferenças entre os dois modelos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as novidades que eu venho trazendo. Deixa para mim nos comentários qual dos dois você achou mais bacana. E lembrando, tem links na descrição caso tenha interesse em adquirir algum deles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.